Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões, irreais de mim. Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez. Tenta me reconhecer, o temporal me espera. Tenta, não se acostuma, eu volto já. Me espera, eu que tanto me perdi em santes ilusões, ideais de mim. Não me esqueci de quem eu sou e o quanto devo a você. Tenta me reconhecer, o temporal me espera. Tenta, não se acostuma, eu volto já. Me espera, mesmo quando me descuido, me desfoco, me deslombro, perco o foco, perco o chão e perco o ar. Tenta me reconhecer, em teu olhar, que é frio pra me guiar. Tenta me reconhecer, o temporal me espera. Me espera, me espera. Me espera, me espera. Tenta, não se acostuma, eu volto já. Me espera, me espera. Me espera, me espera, me perco, me espera, me espera. Me espera, me espera, me espera.